Cheguei na boca da noite, parti de madrugada Eu nem disse que ficava, nem você perguntou nada Na hora que eu me ando, dormia tão descansada Respiração tão vazia, morena nem parecia Que a fronha estava molhada, vi um rosto na janela Parei na beira da estrada, cheguei na boca da noite Sair de madrugada Gente da nossa estampa, não pede julgas nem paz Ame, passe, não demonstra sua guerra, sua paz Quando o galo me chamou, eu parti sem olhar pra trás Porque morente eu sabia, se olhasse não conseguia Sair dali nunca mais Vi um rosto na janela Parei na beira da estrada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Saí de madrugada O vento vai pra onde quer Água corre pro mar Nuvem alto em mão de vento É o jeito da colher Moenda se acaso um dia Tempestade te apanhar Não foge da vento Não foge da ventania Da chuva que rodopia Sou eu mesmo a te abraçar Vi um rosto na janela Parei na beira da estrada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada 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 Saí de madrugada